Não, aqui, aqui a gente precisa, a gente não, a gente precisa ganhar da Austrália, a gente tá fora por enquanto aqui, a gente tá fora aqui, a gente tá fora, tá vendo, pra pegar a Austrália depende de um empate só pra classificar, bom. Vamos lá, por que o Fabinho tá no meio, tá, houve uma mudança aqui no time, Alisson, Dodô, Marquinhos, Gabriel, Alexandre, Casimiro, Fabinho, Neymar, David Neres, Antônio e Vinícius Júnior, é o Brasil, precisa ganhar da Austrália pra classificar, a gente tá fora, é ganhar ou ir pra casa? Sim, exatamente, concordo, concordo, eu concordo com você, Vinícius, o que se tem é que alguns jogadores, é óbvio que, assim, você for comparar o Brasil, até a primeira década do século XXI, pro Brasil de agora, não tem como comparar, é inegável que a nossa geração hoje, hoje, a gente tem a pior geração, eu concordo com você, a pior geração do futebol brasileiro é a atual, não teve nenhuma outra geração, a gente vai todo de azul, eles vão todo de amarelo, a gente tem a pior geração do Brasil, tem como, a gente tem um jogador realmente de impacto, até porque no mundo do futebol são poucos jogadores de muito impacto, mas ele tem um jogador de frente que impacta, que é o Neymar, os outros, a gente tem o Marquinhos, que é bom, que é um zagueiro respeitado mundialmente, o Casimiro, que é um volante respeitado mundialmente, eita, quase, tomar cuidado, mano, isso, só que, é muito pouco, o Brasil também carece de um centroavante, isso atrapalha muito, né, o Brasil não consegue jogar com um centroavante, um cara de área, entendeu, vamos lá, Vini, escanteio, então, a gente é mais fraco hoje, mas ainda assim, é um time que, pela história, os adversários entram sabendo do risco, que tem que se tomar uma precaução maior, mas ao mesmo tempo, eles vão tentar vencer, porque o futebol hoje está mais igual, entendeu, dá para qualquer time ganhar de qualquer time hoje, com exceção, talvez, do Paris Saint-Germain, né, mas qualquer time ganhar de qualquer time hoje do futebol, tudo para acontecer, entendeu, o esporte está muito mais físico, né, do que técnico, né, então, equiparam, preparam, você consegue preparar uma pessoa fisicamente, mesmo ela não tendo a técnica refinada, apurada, ela consegue compensar, né, e o Brasil não conseguiu fazer essa transição do esporte, para o esporte moderno, com a mesma velocidade que os outros países fizeram, entendeu, cara, a gente está ganhando esse jogo, mano, a gente pressiona, mas nada de oportunidade, vamos lá, Nenhumar, encarou o Fabinho, Alexandro, a Casemiro e o passe, a Austrália se defende, Nenhumar, driblou, vai levando, vai do Ney, rolou, o Anthony bateu, vai, a batida, pegou o Ryan, a batida, acho que foi do Anthony, Gabriel, vamos lá, Dodô, o David Neres, carrega, vai do David, rolou no Neymar, driblou, o Neymar bateu, pegou o Ryan, lá vem a Austrália, Ardeu, o Hongo, roupasse, não há Neymar, é a chance, contra-ataque, 3 contra 2, Vinícius Júnior, botou na frente, Vinícius Júnior, está lá, 1 a 0, Vinícius Júnior, o Alisson, concordo, os goleiros também são bons, é isso mesmo, a gente perdeu, 1 a 0, o gol do Cristiano Ronaldo, o Vasco não perdeu, dá um para o Neus, eita mano, sim, Casemiro, exatamente, se empatar, ficamos fora Carlos, se empatar, a gente fica fora, resultado atual, Portugal está caindo fora, a Austrália está passando, porque a Austrália tem uma vitória, empate, no meio, bateu, pegou uma defesa, David Neres, a Austrália está muito bem, Portugal tem que ganhar o jogo deles, também, se não Portugal ficar fora, estou vendo ali na tabela, por enquanto a gente está classificando, e Portugal ficando de fora, aí, boa Marquinhos, não brinca não mano, esse canteio, jogada aérea perigosa, não teve nada, vai Austrália, vai Brasil, vamos lá, 1 a 0, vai David, desarmado, uma bola, vai Anthony, vai fazer o segundo, pegou o Ryan, Casimiro, Fabinho abriu com o Alexandro, o Brasil vai para cima, tenta ampliar, tenta classificar, garantir a classificação, seja muito bem-vindo, vai Jotinha, vamos juntos, Fabinho, seja muito bem-vindo, Jotinha, Fabinho, Dodô, Fabinho, pode bater, se quiser isso, Fabinho, nossa, o Ryan, esse Ryan é muito bom, Matthew Ryan, jogou no ataque, aí Brasil, faz o controle, Neres, jogando bem, Neymar, dentro da área, driblou, Neymar, bateu, pegou o Vinicius, pegou o Ryan, de novo, espetacular, o goleirão australiano, eita, mano, a partida vai ganhando tons de dramaticidade, talvez nem tanto, porque a Austrália não ameaça a gente, né, mas sabe como é, meu, 1x0, de repente uma bola pipocada ali atrás, maluco empata o jogo, e aí? Opa, tinha muito bem-vindo também, Bacardi, não avisou ali, mas seja muito bem-vindo também, acabei de ver ali, o OBS aqui comeu bola, sai o Fabinho, entra o Arthur, sai o Casemiro, entra o Alain, vamos lá, Alexandre, Neymar, desarmado, mas ainda é Brasil, Marquinhos, Gabriel tocou ali, Alain, boa abertura para o Alexandre, buscou a tabelinha, Alain tocou no Vinícius Jornal, só ajeitar no meio para o Antônio, para matar, agora sim, agora podemos ficar tranquilos, gol do Brasil, Antônio, confirma, né, eu acho que se bobear o gol, tira a Austrália, viu, acho que tira a Austrália e bota Portugal, se bem que se não me engano, Portugal ainda tem que jogar um jogo, não sei se esse jogo está acontecendo ao mesmo tempo, não sei se esse jogo está acontecendo ao mesmo tempo, não sei se esse jogo está acontecendo ao mesmo tempo, não sei se esse jogo está acontecendo ao mesmo tempo, não sei se esse jogo está acontecendo ao mesmo tempo, não sei se esse jogo está acontecendo ao mesmo tempo, Vamos lá, mano. Aqui é Brasil. Já dizia o Felipão contra a Alemanha em 2014. Aqui é Brasil. O Longo com o Moe. Agora a Austrália começa a ter que vir para cima, né? Mas aí vai abrir espaço para o Anthony. Vamos ver. Alexandro. Malcom. Encarou, driblou, cruzou. A batida duas vezes. Ryan pegou mais uma. Alexandro cansou. Vamos ao Malcom. Você bate bem. Falta! Malcom. Ele é aquele cara que, mano, não pode começar jogando. Mas se ele entra, entra voando, cara. Se a Austrália estivesse com os inscritos, eu estava na roubada aqui. Boa. Bela vitória. Classificação. Brasil na próxima fase. Brasil na próxima fase. É isso aí. Correu risco, né? Brasil correu risco. Vai ser eliminado. Mas foi só o risco do passageiro. Malcom. Malcom. Mais uma boa dele. Tocou para o Vini Jr. Bateu, pegou o goleiro. Lá vem a Austrália querendo fazer o gol de honra. Muy cruzou. Martins, no meio da área, cortou. Benício Jr. Para matar o jogo de vez. Bateu o pelo na defesa. Alan rolou no meio para o Anthony. Fazer mais um. 4 a 0, Brasil. Classificadíssimo. Aí. Austrália, hein? Sensação do grupo. Aí tomou aquele famoso choque de realidade, né? Esse é o famoso choque de realidade. Esses caras empataram com Portugal, mano. Bela vitória. A gente demorou para construir, mas quando a gente fez o primeiro... Parece que a Austrália perdeu o controle emocional do jogo. Olha lá. E Portugal. Nossa, Portugal perdeu por acaso do Marfim. Nossa, a gente ter goleado a Austrália, a gente classificou Portugal. Nossa senhora, gente. Portugal teve que se segurar, mano. Porque foi no saldo. Foi graças a gente ter goleado que Portugal passou. Eita, Brasil e Alemanha já nas oitavas. Deixa eu ver como é que está aqui. Bom, uma coisa que é boa. Itália e Brasil só se enfrentam na final. Está vendo? Portugal pegou a Holanda. Nossa, a gente cruzou com o Grupo da Morte. Então vai pegar a Alemanha. Vai acompanhar toda quinta-feira. Obacardi. Obacardi. O Nuno Miguel. Toda quinta-feira. A gente faz lives de segunda, terça, quinta e sexta. Amanhã também você pode participar. É uma série. Só que aí não é um jogador que eu pego e crio. É um jogador que vocês entram dentro da série, entendeu? É amanhã. Vale a pena também. Comparece aí que você vai ver que é bem legal. E a gente vai até mais tarde, né? Eu sei que se der para você acompanhar, se acompanha. Se não, se acompanha depois do VOD ou vai no meu canal do YouTube, tá? Muito obrigado, pessoal. Vou agradecendo para vocês. Vou ficando por aqui. Foi um grande prazer aí. Primeira fase da Copa do Mundo concluída. Semana que vem a gente finaliza a Copa do Mundo. E já inicia provavelmente os trabalhos para o próximo ciclo mundial, né? Que a gente vai ter que circular aqui com o Brasil.